Dívidas com cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e tantas outras pendências podem ser resolvidas no mutirão de negociação promovido pelo Procon de Contagem. A ação vai até amanhã. Sabe aquela dívida chata que deixa qualquer um com dor de cabeça? Nós estamos com um problema do telefone que gerou uma conta de um valor que a gente não está conseguindo pagar. A gente está tentando negociar, só que nós não estamos conseguindo chegar em um consenso. Aqui na Praça Iria Diniz em Contagem, esse problema pode ser resolvido. Buscando fazer com que o consumidor tenha a possibilidade de verificar os órgãos de proteção ao crédito, se seu nome está ou não incluído, para saber se existe uma dívida, se essa dívida é legal, se ela é existente ou não é existente, para que a gente possa fazer uma renegociação e um acordo com o fornecedor de serviço. Dívidas com bancos, financiamento e empréstimos, além de impasses com operadoras de celular. Tudo com o auxílio de oito funcionários do Procon, em parceria com a CDL de Contagem. O que Vivian precisava, para limpar o nome. Eu vim aqui para olhar um negócio do meu filho, referente, e aí passei, vi, agora já está resolvendo o meu problema, porque ele não falou como você tem que pegar a senha, senha ficar o dia inteiro. Então, muitas vezes você não tem um tempo, né, esse tempo. Aí é ótimo, né, fazer esse mutirão. Só nesta manhã foram realizados mais de 100 atendimentos. O mutirão também vai acontecer nesta quinta-feira, de nove da manhã, às quatro da tarde. Vai ser melhor, porque a gente já vai conseguir colocar em ordem, em dia, né. Porque se a gente não colocar em ordem, certamente a gente vai ficar enrolado, né. Lembrando, então, que o mutirão vai até às quatro da tarde, na Praça Iria Diniz, na Avenida João César de Oliveira, 2889, em Contagem.